A cidade de Turfânica, o governador Hernani e também o velhador, o governador Lázaro, o teu plástico, o tema da festa. Um grande abraço com você, Mara. O governador está cometido hoje em Petrolina, apoia o senador Marconi Perino, nosso futuro governador. O futuro é o próximo, é o próximo, vem pra ninguém. Marconi Perino, nosso próximo governador com essa força que vai ser representada aqui, nessa conversão. Não tem jeito, vamos lá. Quem chegou? É mulher. É isso. O primeiro, esse povo desceu. Maravilha, isso significa a vontade do povo goiano de ver mais uma vez a cor de ferir. O governador, o governador, o governador, o governador, o governador, o governador, o governador.